E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre energia de ligação. Isso foi o conteúdo da nossa aula presencial, certo? E são atividades que tem no caderno aprender sempre. Na verdade, é uma revisão do ano passado, de segunda série, ok? Então, eu vou passar aí pra vocês um vídeo da resolução de um exercício que é da combustão do metano, a queima do metano, e calcular a energia liberada na combustão de um mol de metano, ok? Então, assistam pra vocês lembrarem, né, de como se faz esse cálculo, porque isso, repito, é conteúdo do ano passado. Valeu? Então, vamos lá. Bem, então esse foi o primeiro exercício. Aí está, a combustão do metano. A lei diz, né, que o metano é o constituinte principal do gás natural veicular. É um combustível que, dentre outras vantagens, apresenta o poder calorífico comparável ao da gasolina. Na combustão do gás natural, o metano e o gás oxigênio sofrem rompimentos de ligações químicas existentes entre os seus átomos, que se reagrupam e estabelecem novas ligações químicas na formação dos produtos. Essa transformação química pode ser representada da seguinte forma, beleza? Bem, então o que você deveria fazer? Fazer o cálculo da quebra aqui das ligações dos reagentes para formar novas ligações e também fazer o cálculo aqui na formação, certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora, que eu coloquei aqui no papel, tá? Então, vamos passar ali para o papel. Bom, então vamos lá. Primeiro, quantos mols de ligação, né, ou quantas ligações CH nós temos? Ó, uma, duas, três, quatro. O valor de cada uma delas, segundo os dados lá do exercício, é 415, né, quilojoules. Então, 415 quilojoules. Então, está aqui, 415 vezes 4, né, que são quatro ligações. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, e 2, 6. 4 vezes 4, 16. Então, aqui dá 1.660. Aqui, do gás oxigênio. Então, 2 mols de gás oxigênio. Então, duas ligações O, dupla O. Duas ligações. Qual o valor de cada uma delas? 497. Então, vamos lá. 497. Vezes 2. Faz a multiplicação. 2, 7, 14. Vai 1. 2, 9, 18 e 1, 19. Vai 1. 2, 4, 8 e 1, 9. Certo? Então, os reagentes estão aqui, tá? Podemos até fazer a soma já dos dois aqui, ó. 1.660 mais 994. Vai 1, 10, 16. Vai 1, 2. Então, 2.654 quilojoules são consumidos na quebra dessas ligações, tá? Então, são consumidos. Beleza? Então, agora eu vou parar o vídeo aqui, para não ficar muito longo. E já vou gravar o outro ali dos produtos. Certo? Então, vamos lá. Produto. Aqui, ó. Produziu 1 mol de CO2, tá? Aqui está a fórmula. Fórmula estrutural. Então, nós temos aqui no CO2, ó. Duas ligações O dupla C carbono, né? Ou C dupla O, tanto faz. São duas ligações. O valor, né? Da energia, né? Para a formação do gás carbônico. É 744 quilojoules, 744 quilojoules, por mol de ligação. Então, tem duas ligações. Então, vezes 2. Cada O dupla C é 744. Então, multiplica isso aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. Aqui na água, 2 mols de água, tá? 2 mols de água. Então, nós temos 4 ligações HO. 1, 2, 3, 4. 4 ligações. O valor de cada uma delas é 463 quilojoules. Vezes 4. Vamos lá. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 6 vezes 4, 24. E 1, 25. Vai 2. 4 vezes 4, 16. E 1, 2, 18. 4 vezes 4, 16. 2, 18. É isso. Agora, nós vamos fazer a soma nisso aqui. 1.488 mais 1.852. Então, vamos pôr aqui. 1.488. 1.488. Somando. Aqui dá 10. Vai 1. 9, 14. Vai 1. 9, 13. Vai 1. 3. 3.340 quilojoules de energia liberado aqui para formar essas ligações. Agora, para a gente saber quanto de energia 1 mol de metano libera, eu tenho que fazer a subtração aqui. Eu vou pegar o maior menos o menor, fica mais fácil, né? Só lembrando que sempre isso aqui vai ser negativo, porque ele gastou menos, né? Ele gastou aqui, ó, consumiu menos do que liberou, né? Então, vai ser sempre negativo aqui a combustão. Então, vamos fazer a subtração disso aqui agora. Então, aqui está. 3.340 menos 2.654. Aqui, 10 menos 4, 6. Aqui, 13 menos 5, 8. E aqui, 12 menos 6, 6. 2 menos 2, 0. 686 quilojoules. A alternativa é, aqui no computador, né? A terceira alternativa, tá? Seria a letra C, né? Não tem letra ali, mas seria a letra C. Beleza, pessoal? Então, é assim que você faz o cálculo de energia, tá? Quebra e formação de ligação. Quebra e formação. Beleza?